O fato é que o homem chega ao orgasmo com facilidade. Masters e Johnson batizaram isso de inevitabilidade ejaculatória, e o finado doutor Alfred Kinsey, famoso por ter entrevistado milhares de pessoas a respeito de sua vida sexual, declarou que 75% dos homens ejaculam em até dois minutos. Quando se trata do orgasmo feminino, porém, nada é inevitável. Sally Tisdale escreveu A sexualidade masculina parece diferente da minha fundamentalmente porque não precisa envolver nada além da cabeça e da haste do pênis. Nenhuma outra parte do corpo precisa ser incomodada, tocada, despida ou lambuzada. O orgasmo masculino sempre me pareceu brotar quase do nada, estar infinitamente mais à mão que o meu. O orgasmo feminino é mais complexo e, na maioria das vezes, leva muito mais tempo para acontecer durante a relação sexual. O primeiro orgasmo, em especial, é o mais difícil de alcançar. Exige estímulo, concentração e relaxamento constantes. Não surpreende, portanto, que pesquisadores da Universidade de Chicago tenham afirmado no Censo Sexual dos Estados Unidos, em 1994, que os homens atingem o orgasmo durante a penetração com muito mais frequência que as mulheres e que três quartos dos homens contra menos de um terço das mulheres sempre chegam ao orgasmo. Menos de um terço. Isso significa que duas mulheres em cada três, em média, ficam regularmente privadas do clímax. Um bom motivo para começar a esconder as facas em casa. O macho pertence ao yang. A peculiaridade do yang é ser facilmente excitado, mas também se retirar facilmente. A fêmea pertence ao yin. A peculiaridade do yin é ser demoradamente excitado, mas também demoradamente saciado. Ruxem, mestre taoísta. A ironia, cruel e amarga, parece arraigada em nossos respectivos processos de excitação. Embora a mulher, cuja sexualidade é tão singular, possua tanto um clitóris, órgão projetado unicamente para a produção do prazer, quanto a capacidade de atingir orgasmos múltiplos em um único ato sexual, muitas vezes ela vê destruído todo esse imenso potencial para um êxtase espetacular pela simples falta de um fósforo que sustente a chama. Muitos homens diriam que o problema não é o fósforo, e sim o pavio da mulher, longo demais. Talvez, mas isso suscita a pergunta. Qual o conceito de longo demais? Estudos como os realizados por Kinsey e por Masters e Johnson concluíram que, entre as mulheres cujos parceiros demoraram 21 minutos ou mais nas preliminares, apenas 7,7% deixaram de atingir o orgasmo com frequência. É uma diferença de proporções tectônicas, de 2 em cada 3 mulheres que não conseguem atingir o clímax para 9 em cada 10 que obtêm satisfação. Tudo por uma questão de minutos. Poucos problemas mundiais, talvez nenhum, podem ser resolvidos com meros 20 minutos de atenção. No entanto, nesse caso, no complexo panorama sociopolítico do quarto de casal, temos a oportunidade de proporcionar satisfação bilateral. Vendo as coisas por este ângulo, no contexto da paz e da igualdade sexual, será que dedicar 20 minutos de concentração, aplicada do jeito certo, é pedir muito, ainda mais considerando que isso pode salvar sua vida sexual?